Oi gente decente meu povo bom dia estamos aqui na Avenida Júlio Ventura que é só um pedacinho aqui da Júlio Ventura mas do outro sinal para lá já é a Heracliton Graça opa o motoqueiro apagou a motinha dele ali mas agora deu certo é aí onde está o risco se a gente sai muito rápido porque vê o outro saindo ali leva embora então é manter a calma daqui para lá ela é a Heracliton Graça então ela se tornou uma avenida muito conhecida no mundo inteiro a Heracliton Graça com a Dom Manuel que é mais ali na frente vocês vão lembrar desse episódio que ficou conhecido mundialmente aqui em Fortaleza foi o assalto do Banco Central de Fortaleza se eu não me engano foi no ano de 2011 e repercutiu bastante aí no mundo inteiro porque o valor foi muito alto valor levado e não foi um assalto na verdade foi um furto essas pessoas que tem alguns presos ainda responde como um furto qualificado ao patrimônio público e dinheiro federal né e na verdade são quem tá envolvido são vários artigos de formação muitos artigos aí na nossa lei e é isso virou filme acho que muitas pessoas assistiram esse filme aí virou filme bastante assistido filme na época e foi uma coisa de impressionar pela quantidade mais de 100 milhões e levado dos cofres do Banco Central aqui de Fortaleza muito mais de 100 milhões de reais e esses caras eles chegaram aqui a quadrilha se hospedaram um quarteirão depois do banco ali com uma avenida duplicada passando que é a Dom Manuel para chegar no banco e eles cavaram um túnel como várias pessoas a maioria sabe que o túnel saiu bem no cofre ali da 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 agência era um final de semana quando eles chegaram no cofre tiveram ali o final de semana para fazer a retirada desse dinheiro e eles levaram acho que foi cento e vinte e cinco milhões mas deixaram muito mais ali porque era moeda eram notas numeradas que não tinha circulado ainda e ficava fácil para fazer o rastreamento eles levaram só aquele dinheiro que já tinha sido usado tudo empacotado tiraram ali no túnel e saia no outro quarteirão que é uma casa que eles alugaram e dizia que era empresa de grama sintética mas na verdade era a entrada do túnel nessa casa que passou um quarteirão e chegou no cofre o resultado final foi de muitas mortes muitas prisões e muito dinheiro enterrado por aí que a polícia encontrou a polícia federal fazia uma investigação e a outra polícia fazia no paralelo e o filme vai o filme vai vai dar uma noção para quem não assistiu ainda essa história vai dar uma noção de como é que foi então é fácil de achar esse filme aí na internet e vamos chegar já já nesse ponto da cidade que ficou muito conhecido ela direto aqui ela vai para o centro da cidade né bezerra de Menezes e voltando mais que ele dá para Antônio Salles ela que é um binário ela é mão sentido único agora eu não sabia disso desse trecho aqui eu sabia mais ali no centro aqui eu não sabia que já estava assim então mudou muita coisa com esses binários que foram realizado aqui e aí o prédio da direita é o senato E já estamos no centro da cidade O Banco Central, esse prédio aqui, gente Aqui da esquerda, ó É esse aqui Eles entraram pelo outro lado, né Esse prédio que você está vendo na direita aí Nós estamos cruzando a Dom Manuel E eles cruzaram essa Dom Manuel Porque eles estavam numa ruazinha logo depois aqui Onde está entrando aquele carro lá É... Vou entrar lá para vocês verem Onde eles estavam, exatamente E foram até o banco ali, pelo túnel Essa casa aqui tem uma placa de hotel aqui, ó Exatamente essa casa aqui Essa aqui Então daqui eles saíram por baixo do chão E foram ao cofre do Banco Central de Fortaleza Foi uma coisa assim de... Cinematográfico mesmo Os caras... Os caras tinham uma estrutura fora do comum Os caras tinham engenheiros Sabiam toda a planta baixa da cidade Fizeram um levantamento grande Para realizar esse furto Nesse Banco Central de Fortaleza Aqui é a Pinto Madeira É uma rua que vem do centro Para a Odeota E vamos voltar nela Queria deixar um abraço a todos Que nos assistem aí E... Chamar vocês aí Para se inscrever no canal Você que assiste Tem simpatia pelo nosso conteúdo Faz uma inscriçãozinha para nós Deixa aquele like Isso é importante demais para nós Essa Pinto Madeira Ela cruza o Odeota aqui Todas as ruas dessa região Tem uma ciclofaixa Mas é assim, ó O cara parado na ciclofaixa aí E um ciclista aqui do meu lado Querendo passar As pessoas Às vezes não tem noção, né E é isso, gente Eu vim aqui pertinho Queria resolver mostrar para vocês E... Lembrei, né E quis mostrar, na verdade Essa questão aí do episódio Do Banco Central Relembrar um pouquinho E... Quem quiser pode ver o filme Que você vai ter uma noção Como é que foi Grande abraço a todos Fiquem com Deus Tudo e bom! Awww 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 Obrigado.